Rapaziada, tamo aqui acompanhando o campeonato hoje, certo? Vamos ficar aqui na xipa. Mano, vocês gostam muito de vida de xipa, então... Vai acompanhando aí, gente. Ó, não tem ninguém aqui, ó. Só nós, de um moleque lá no fundo. Vou gravar o zelo e a xipa, hein? Aí, rapaziada, já tá valendo. Só que é o seguinte, não dá pra correr aqui, rapaziada. Ó, água, buraco, é só. Ó, ali o gajo não tá com nós. Diego aqui também. Tá valendo já, ó. Ficar só na guarda. Assim que mandar um, já gravo pra vocês. Eu tô gravando da frente dos caras, rapaziada, ó. Os caras tão lá no fundo. Uma canja ali, outra ali. Ó. 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 Peixinho tentando raspar aqui o azulzinho. Ó. Ó, agora vai dar rela. Ó. Gajão pegando ali. Pega, Gajão. Ixi. Tá fraquinho, hein, Gajão. Tá devagar. Ó. Vindo rapaz, rapaziada, ó. Ó. Ó, o azulzinho já foi. O moleque já tá lá, fi, já na atividade. Ó o rosinha aí. Já foi também. Rosinha tá mandado aí, Diego. Ó, lotado. Aí, Diego. Aí, Diego. Na sua mão, fi. Aí, rapaziada. Na mão dele. Vambora. O Gajão pegou nada. É, fica aí, mano. Aí, o Diego aí, ó. Catou um. Gajão não catou nenhum ainda. Meu Deus do céu, Gajão. Olha. Já catei esse aqui, ó. Embolei a linha. Não deixei embolado aqui, não. E é isso. Pega, Diego. Pega. O Diego pegou o pretinho ali. Tá valendo ainda aqui, ó. Abri mais a câmera aí pra vocês verem. Acho que é dois contra dois. É isso mesmo. Ó, rosinha de lá. E peixinho vermelho de lá. Rosinha tentando rapar. Ó. O peixinho tomou. Agora é só a rosinha contra esses dois aqui. Vai vir bem aqui esse aqui, ó, rapaziada. Ó, rosinha. Pega, Diego. Tá lotado. Como é que já pega ali, rapaziada, ó. Ó, não tá passando pra ali, tá vendo? É difícil, né? Mas pegou três só por enquanto. Tá bem difícil aqui. Não tem ninguém não, Diego. Vai. A linha tá aí, ó. Boa. Diego pegou, rapaziada. Rapaziada, tá valendo já. Cortou um. Aí, Diego. Passou a linha aí, ó. O Diego vai pegar lá, ó. Show. Olha o outro aí do lado aí, ó. Olha o outro aí do lado aí, ó. Olha o Diego, rapaziada. Catou a laranjinha lotada. Tá tendo outros aqui ainda. Mais um aí, ó. Já para, Diego, aí, ó. Tenta parar. Soltou. Cadê? Não dá pra pegar, não. Tá longe de mim. Os moleques tão ali, ó. Quase, hein? Diego catou lá, ó. Vai, Diego. Caralho. Ele deu pra mim, não, ainda. A xipa do Diego. Tá maluco. O cara é xepeiro demais, mano. Máquina. Máquina da xipa. O gajão tá lá do outro lado, lá, mano. Falou catou cinco. Já liguei pra ele. Agora vamos gravar um zelo aí pra vocês, rapaziada. Rapaziada. Isso aqui tá rasgado. Vou deixar aqui mesmo, mas tem uma linha inteira. Vou pegar aqui já. O vento deu uma parada. Por isso que o pessoal tentando colocar no alto ainda, ó. Isso aqui tá no chão. Dá pra pegar. Show. Outro de baixo, lá, já. Baixa ele. Baixa ele. Baixa ele, viu? 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 Tá chegando perto de um mato, não perto de um movimento, bro. Mato na barriga, quem foi? Mato na barriga. E aí, eu já li. E aí? O que é isso? Só chegou dois ali, né, do lado O outro foi comprar o lanche, não foi? O que é isso? Olha o Dora Cis aí, cortou a antena Não, já tomou já Aero Levou a raia 2x1, hein Largou Puxou Olha esse vento, mano Olha esse vento, mano Ali já era Que isso, mano Show Show, show, show Ah, mentira Já tinha puxado pra dentro faz tempo ali, louco A linha trabalha Que isso, mano Que isso, mano Olha o rel dos quadrados aí, rapaziada O outro voltando aqui O outro voltando aqui, ó Já bateu, mano Olha isso O cara já tá colado O cara já tá indo pra lá Mas esse aqui ficou Eu não falei Aquele bagulho de pegar O cara vai pegar no alto aqui, ó Vai Já pararam, ó Ah, parou É o gajão E vamos puxar pela linha A linha tá ali A linha vai cair ali, ó Que isso, Nando Lindo É, rapaziada Agora Agora sim a xepa tá rendendo Um bolinho aqui Outro bolinho ali Diego, aparador Bora Agora tá de boa Aqui, o vence ficou Ó Aquele mano de azul Lá embaixo, lá, ó Não sei se dá pra ver direito Ali, ó Pegou o pip isolado lá, ó Olha lá, ó Aí, ó Ó a raia Os caras dão uma largada, né, mano Olha o que eu tô falando pra você Tô morrendo pra linha Eita, Diego, aparador da pé Tira Rapaziada, o vídeo foi esse Fechou? Finalizou assim do nada Porque meu celular descarregou Fechou, rapaziada? Aí eu peguei Fica xepando mais um pouco Depois a gente foi embora Beleza, rapaziada? Mas tamo junto Deixa o like aí Se inscreve no canal Fechou, rapaziada? Vídeo de xepa E vídeo do campeonato aí Pra vocês darem uma olhadinha, mano É muito bom É sempre bom Aprender um pouco Sobre mais os relos Certo, rapaziada? Tamo junto